Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje tem como tema um assunto que eu julgo ser bem interessante quando eu vejo alguém postar, até porque através dele eu consigo fazer um certo balanço analisada do que investir ou não. Eu vim compartilhar com vocês as maquiagens baratinhas que na minha opinião valem a pena você investir e vale a pena você testar, conhecer caso você esteja procurando um desses itens. Eu te vou explicar o que é uma opinião totalmente particular mediante as minhas experiências. Só pelo item que muitas de vocês já ouviram falar, mas eu não posso deixar de falar da base da Ruby Rose. O foco do vídeo é sobre produtos baratinhos e comecei a pensar em várias bases baratinhas seja as bases que eu testei em lojas e não comprei ou bases que eu tenho aqui em mãos e não teve como não indicar a da Ruby Rose. De todas realmente é aquela que eu vi um melhor resultado que se aproxima de bases mais caras, que no seu geral tem um resultado bom e cumpre com aquilo que promete, que é dar cobertura, deixar um acabamento mais mate. Segurar de certa forma na pele, isso depende também de cada tipo de pele mas no geral ela funciona super bem. Em particular, não tive nenhum problema com essa base. Quanto a dar espinha, acredito que um dos fatos seja o seguinte eu não usar base com tanta frequência. Eu no meu particular, na minha vida particular, eu não uso base todos os dias. Muito menos da Ruby Rose porque eu considero ela de uma cobertura de média pra alta. Eu não sou aquela pessoa do reboco, eu sou mais da pele, um pouco mais natural, coberta porém mais leve. Um fator que eu acho que é super favorável é a questão da limpeza da pele. Eu sigo uma certa rotina de limpeza, a gente remove toda a maquiagem pela maquiagem, lavar meu rosto, tonificar, passar hidratante. São as bases de fato mais baratas e que dá resultados no mercado. Tá na faixa, dependendo do local, vai de 8 a 15 reais. Isso depende muito do que hoje em dia as lojinhas estão metendo no diamão. Agora eu vou pro corretivo e eu vou selecionar o corretivo da Luizance. Postei resenha recentemente sobre ele aqui no canal e eu fiquei meio surpresa com o seu resultado. Gostei da cobertura, como eu disse na resenha, não dá aquela cobertura pesadona. Mas pra quem é mais do dia a dia ou de uma maquiagem mais leve, mais básica, eu acho que vai gostar desse corretivo. Costura, acabamento dele é super bacana, ele é mais cremosinho, ele fica mate na pele, mas não é aquele mate secão, não é aquele mate que craquela. Ele é um mate levemente hidratante, é uma embalagem bem tradicional, daquela que a gente já conhece. Tem resenha aqui no canal, ó, o aplicadorzinho, tipo gloss. No meu caso eu comprei a cor 03, eu achei que era o tom mais claro no dia que eu testei, mas não, ele dá uma leve oxidada e ficou mais pro bege, bem próximo do meu tom de pele. Mas eu não tô tendo problema em usá-lo, inclusive na minha caixa de hoje eu apliquei esse corretivo. Já vi lojinha cobrando umas 7,5 reais nesse corretivo. Infelizmente eu paguei 15. Próximo que eu preciso falar, desde quando lançou eu gosto desse produto, mas de um tempo pra cá eu tenho conseguido usá-lo melhor. Eu acho que eu tô começando a olhar melhor pro meu rosto, pra minha sobrancelha. É o quarteto pra sobrancelha da Ruby Rose, aquele que vem com uma pastinha e três tonalidades de sombra. Tem um cinza fechado, um marrom fechado e um marrom mais clarinho. É um produto que vale muito a pena investir, você encontra na faixa de 10 reais, 5 reais. E a sua pigmentação, o acabamento que deixa na sobrancelha e durabilidade realmente é muito boa. Eu tô gostando bastante, eu tô olhando o espelhinho que vem aqui junto também. Então se você gosta de retocar, de desenhar sua sobrancelha com sombra, Esse não vai te decepcionar e você vai gostar bastante. Vou voltar pro corretivo, porque eu acho que esse daqui não pode passar batido. É a paletinha de corretivo da Ruby Rose, aquela que vem 6 tonalidades de corretivo. A paletinha é super bonitinha, né? Muito atrativa, chama atenção. Vem 3 corretivos claros e 3 mais escuros e vocês com certeza já conhecem. Muito boa a que se propõe fazer, que é de cobrir a pele, dar aquele acabamento um pouquinho mais carregado. Eu só acho ela um pouquinho seca, pra você pegar o corretivo, às vezes você pode sentir uma certa dificuldade. Mas eu sempre coloco a dica do Bio Oil, ou um óleo hidratante que você tenha em casa. Eu coloco algumas gotas em cima, misturo e a textura fica mais emolente. A textura fica um pouquinho mais leve e agradável de espalhar. E aí eu uso sem problemas. A bicha já tá até com um buraco no corretivo amarelo. Eu uso ele bastante, mas eu gosto de misturar com esse tom aqui mais rosado, Que fica bem no tom da minha pele. Na época que eu comprei essa palhetinha aqui, eu pedi pra minha prima, que foi em São Paulo, E ela pagou 6 reais. Se você estiver em busca de um corretivo cremoso, corretivo pastoso, Pra fazer uma maquiagem mais elaborada, Pra usar, seja no dia a dia ou uma maquiagem mais elaborada pra festa, Você não vai se arrepender, porque vai ter resultado com essa palhetinha e vale investimento. Quem acompanha o meu canal sabe que eu tava muito apegada naquela palhetinha de pó da Ruby Rose. Eu tava usando direto. Só que eu não me aguentei, vocês sabem, eu já comentei. E acabei adquirindo a Plata Control da Louis Ansi, que não me decepcionou. É a palheta que eu mais uso ultimamente. Posso dizer pra vocês, com toda franqueza do mundo, que vale o investimento. É um produto que você vê de qualidade e resultado. Lembrando gente, a minha pele de hoje, a minha maquiagem de hoje, Foi preparada com todos esses produtos que eu vou estar comentando por aqui. Então eu apliquei a base da Ruby Rose. Apliquei o corretivo da Louis Ansi. Apliquei também o corretivo da Ruby Rose. Aqui, na finalização da maquiagem. Eu não me lembro agora, gente, quanto eu paguei. Eu lembro que eu paguei um pouco mais caro. Na loja na qual eu fui, eu acho que tava 25. Não lembro direito. Mas é uma palheta que custa bem menos. Acho que custa 15, 16 reais por aí. Dependendo do lugar, menos. Porque eu acompanho todos os comentários que vocês deixam nos vídeos. E vejo os valores que vocês vão comentando no decorrer das resenhas. Cada palhetinha vem 8 tonalidades, 8 cores de pós. São super versáteis e com certeza se adequam a todos os tons de pele. A cor dessa palheta é a cor A. Realmente vale super a pena o investimento. Ela é um pouquinho mais compacta do que aquela da Ruby Rose. E é mais fácil de carregar também. Vamos para o blush. Também é um produto que eu tô comentando recentemente aqui. Por muitas vezes. Mais especificamente na cor C. Gente! Já tem resenha também aqui no canal. Acho muito linda essa fonte. Ela vem escrito mate. Ele é muito pigmentado. A sua textura é veludada. Bem macia. Eu gosto muito dessa textura. E não esfarela tanto. Eu lembro que eu paguei caro também nesse blush. Acho que foi 15 reais. Eu tô pagando muito caro. Com certeza vale o investimento. Porque ele tanto a sua embalagem quanto o produto em si é muito bom. Vamos ao iluminador. E eu acredito que vocês também já saibam qual é. Iluminador esse que não é necessariamente iluminador. É um dual bronze iluminador. No Belly Angel. Bem comentado também. 12 reais nesse iluminador. Mas eu sei também que ele é bem mais em conta. E eu posso dizer pra vocês que eu gostei mais desse iluminador do que o da Max Love. Que muita gente comentava de ser semelhante ao da MAC. Que eu particularmente não achei tanto assim. Colocando a dica em prática que realmente vale super a pena também. Que é umedecer o seu pincel antes de aplicar o iluminador. E ó. O iluminador dele praticamente duplica. Ao meu ponto de vista. Ele já tem um iluminado bonito. Então você imagina deixar mais intenso. Agora pra palheta de sombra. E gente. A palheta do momento também. Da mesma marca do iluminador. É a da Belly Angel. Essa palhetinha aqui super variada. Tem muitos tons de sombra. Dá pra você fazer desde uma maquiagem mais leve. A uma maquiagem dramática. Todas as sombras são opacas. Ótimas pra esfumar. Apesar das sombras serem bem variadas. Tem uma predominância a mais pro tom de marrom. Mas eu acho que é uma das grandes preferências de todas. E vai agradar com certeza a todas meninas que gostam de maquiagem. Super indicada por profissionais. Que dá pra você fazer maquiagem profissional. Maquiagem amadora. Eu paguei 19 reais. E já vi lojinhas vendendo a 12, 15 reais. Depende muito. Uma palheta dessa gente. Mas tanto de sombras, de cores. Custar esse valor hoje em dia. Na minha opinião vale muito a pele. A gente vai fechar com chave de ouro. Com batom. Todas as tonalidades que eu vou mostrar pra vocês são nude. Por quê? É a minha preferência. Vou começar pelo batom líquido da Queen. Paguei 10 reais se eu não me engano. Já tem um tempinho. Inclusive é o batom que eu estou usando hoje. A cor 19 que é o nude mais rosado. Ele faz assim ó. Batom líquido mate. A sua textura é de uma pasta. É de um creme bem pesadinho. Os meus lábios gente. Ele não fica tão rachado. Eu sinto que ele fica bem seco nos lábios. Assim. Não é que eles... Não chega a ser aquele secão. Como os primeiros dadários. Que chegava a ficar meio craquelando. Mas ele cumpre com o que promete. Que é a questão de ser mate. De ser opaco. E tem... E ao mesmo tempo tem pigmentação. Pra esse valor eu julgo ser um produto baratinho. Que vale a pena. E gente. Posso dizer pra vocês que mesmo comendo. Falando pra caramba. Ele demora muito pra sair por completo. Ele dura muito tempo. Então eu julgo ser um produto que vale a pena você investir. E que seja um pra você conhecer. O próximo também da Ruby Rose. Faz parte do último lançamento deles. E é a cor 56. É um nude lindo. Toda vez que eu uso muita gente pergunta. Ele é bem diferente do batom da Queen. Ele é mais leve. Ele já é mais líquido. Também é super pigmentado. O valor desse batom gente. Também varia bastante. Mas vai desde 8 reais até 15. O próximo que eu não posso deixar de falar gente. Porque eu gosto muito dessa marca. Pela qualidade. Pelo cuidado. E pelas cores que desenvolvem. Que é o batom líquido macho da Latica. Eu pago 17 reais nesse batom no loja virtual. Que eu sempre comento com vocês. Até em Storeport. E eu particularmente acho a embalagem super fofa. Eu considero sua textura também muito agradável. Muito boa. Pelo preço. Pela qualidade. Pela performance. Eu vou dizer que vale muito a pena. Último no quesito batom. O de Boca Nude da Lusance. Eu estou bem apegada a esses batons também. Paguei 8 reais. Que é um valor também muito alto. Com batom embala mate. Mas eu vi essa semana a 3 reais. Gente. Eu nem acreditei quando eu vi. Comentei sobre esses batons aqui no canal. Se vocês quiserem. Os links que eu estou comentando aqui dos produtos. Eu deixo aqui embaixo. Eu acho a embalagem muito bacana. Muito bonita. Apesar de simples. Tem detalhes que chamam bem a atenção. A textura. Porto nos lábios. Excepcional. Ficam lindos nos lábios. Com certeza vale a pena adquirir. Até se você não gosta muito de batom embala. Era o meu caso. Eu estava muito apegada em batom líquido mate. Mas ao usar esses batons eu gostei. Me reacostumei com batom embala. E de fato. Tem uma pigmentação boa. Tem uma durabilidade razoável. Vou falar de uma palhetinha. Que eu não ia comentar. Mas ela fez parte da maquiagem de hoje. E foi muito barata. Não fiz resenha dela ainda aqui no canal. Mas eu fiz um vídeo. Com uma maquiagem baratinha. Maquiagem até 20 reais. Que é a palheta de sombra Matte Dream. Da Louis Ansi. Vem 5 cores de sombras. E a preparação da maquiagem de hoje. Foi com todas as sombras dessa palheta. Eu paguei exatamente 7 reais nessa palheta. Ela não tem uma pigmentação tão power. Quanto essa da Belly Angel. Mas ela tem uma... Mas tem uma pigmentação muito boa. Até se compararmos com umas palhetinhas. Que tem aí no mercado um pouco mais caras. Mas as sombras se comportam super bem. Se você quer comprar uma palhetinha baratinha. Você não quer investir muito alto. Você é como eu. Gosto de uma maquiagem mais básica. Mais curinha. Invista. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então foi isso meninas. Vídeo de hoje. Compartilhando as maquiagens. Que eu julgo dizer que vale a pena. Não se esqueça de clicar aqui em gostei no vídeo. Para saber que você gostou. E eu trazer futuramente mais vídeos. Como esse conteúdo. E comenta aqui comigo. Compartilha com a gente. Qual produtinho que você indica. E que vale super a pena na sua opinião. Compartilha aqui. Que vai ser super importante. Para a gente poder conhecer também. Então foi isso meninas. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.